Música A galera vem, como pareceu, Fernando Fumaça venceu por pontos, o resultado ficou 2x1, Fumaça o que você pode falar dessa vitória dura pra gente? É, sem dúvida alguma, eu tenho só que agradecer a Deus por essa vitória, agradecer a oportunidade que o Cássio teve me dar de ter revanche, ele deu a primeira luta pra mim pro nocaute, eu vim treinando, não treinei pra lutar com ele, treinei pra lutar com o ganhoto, infelizmente eu desisti mais, eu tinha chubata, não pôde lutar e caio de problemas familiares, graças a Deus eu tive essa vitória por pontos, foi uma luta dura, todo mundo que viu, viu que foi uma luta dura, tem gente que gostou, Deus me gostou, mas se Deus me agradou a todos, não é eu que vou agradar, né, então eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por essa vitória e agradeço a todos que vieram aqui a se prestigiar e ajudar esse evento maravilhoso que é uma luta gigante, 12 campeões. Agora, Fumaça, vencendo essa luta, você fica muito mais próximo do seu próximo objetivo, o que você pode falar pra gente disso? É, preciso mais de estrutura de apoio, incentivo, porque eu trabalho bastante pra conseguir chegar em algum lugar, tô ralando, tô brincando, tô trabalhando, tô treinando, tô buscando, tô sem patrocínio oficial, tem alguns apoios que me ajudam, mas preciso de uma patrocínio oficial pra poder treinar melhor, ter uma estrutura maior, pra poder conseguir chegar em algum sentido mundial. Seu Fumaça, vou passar o microfone pro Sandro, agora ele vai fazer uma pergunta pra gente encerrar o nosso terceiro bloco, com você com o novo cinturão. Campeão, primeiro lugar, parabéns pela sua vitória, território Tupiniquim, você sabe que tá sempre do seu lado, sempre cobrindo seus eventos, trazendo você pra participar do programa, agora fala um pouquinho pra nós, o cara tem uma mão pesada, hein, Fumaça? Sem dúvida, todos sabem que ele tem uma mão pesada, porque já ganhou pra mim uma vez pro nocaute, no décimo ronde ele tomou uma surra, mas, felizmente, o gol foi perfeito, pegou no queixo, demanhei, mas agora eu vim treinado, não pra lutar com ele, pra lutar com o outro, mas ele veio, foi bom, foi um lutão, e eu tô aí, se ele quiser revanche, eu tô aí pra dar revanche aí, com o maior prazer, foi uma luta limpa, uma luta séria, uma luta bacana, uma luta legal, e todos que viram, viram aí, né? Tem gente que não gostou, achou que eu tinha perdido, mas, eles não sabem o que conta a esquiva, conta a defesa, conta a postura por cima do ringue, não adianta o cara bater irregular, mata cópia, porque boxe é boxe, quem conhece boxe sabe, foi a melhor luta do ano, no lutão, eu e Casca, agradeço a todos que vieram assistir, prestigiar, um abraço pro Casca, é um grande campeão, futuro campeão também, tem tudo pra crescer, precisa de apoio também, estamos aí, eu sou mais um braveiro que tô trabalhando, buscando, em busca de título mundial. E o próximo desafio? É a eliminatória do mundial, ou até o mundial, vai depender dessa situação que eu vou chegar agora lá, pela WBA. Mais ou menos, tem previsão de mais ou menos como que isso pode acontecer? Acontecem desse ano de 2012? Eu não sei, porque aí, os empresários, sabe, o Mike Miranda, que tem trabalhado com a minha carreira, tem ralado, tem descado, oportunidade pra buscar o título mundial, aí você pode perguntar a ele, quem sabe ele pode dizer melhor. Maravilha, é isso aí pessoal, estivemos aqui com o Fernando Fumaça, o campeão da noite.